Flaw Games, onde você encontra tudo em jogos e acessórios, pré-vendas e o melhor preço da região. Link na descrição. Mais uma missão aí galera, vamos lá. Agora a gente vai fazer o que? A gente vai detonar os bagulho aí? Vamos lá, vamos pegar o negócio aí, vamos pegar o trem aí, deixa eu ver aqui. Locker, Carter, Shot Inventory. Ah, vou deixar do jeito que tá galera, depois a gente mexe aí nos esquemas. Ah, a gente tem que... Ó, hide! Vamos hidear o bagulho. Não tem ninguém ainda por enquanto né? Não tem não, espera. Galera, o problema é o seguinte, pra vocês entenderem. Enquanto o pessoal do outro time não der pronto, não tem como... Começa a missão só que não fica emocionante. Não fica intrigante, não fica gostoso. Na real, tipo, não ganha nada né? Hã? É, não ganha ponto né? Tipo, não vai ganhar a experiência, não vai ganhar nada. O negócio desse jogo aqui é matar. Ai, cara. Olha lá, velho. Arma verde ainda, cara. Vai, arma. Olha lá. É a arma da Xbox. É da hora essa arma, hein? Minhas armas tem que personalizar ela também. Tem como personalizar né? É. Galera, depois vocês vão fazer o seguinte, vocês vão deixar... Eu tenho que liberar. Tudo vocês vão deixar nos comentários aí, se vocês querem ver um vídeo personalizando essas coisas, entendeu? Mostrando um pouco mais do jogo. Deixa eu ver aqui, não tem ninguém ainda, galera. Nossa, cara. Que isso aí? Será que vai cair? Olha que eu tô com arma de choque. Tipo, arma de choque tem que dar bastante tiro pro cara tontear, entendeu? Na real eu tinha tonteado ele, mas se é que ele tava lá em cima eu não consegui subir a tempo pra prender ele. Mas quando eu subi ele já tava mirando aonde eu tava subindo. Meu cara foi esperto, mano. Mas cadê os caras, velho? Entra aí, galera. Sempre aquele mesmo probleminha, o pessoal aí. Ahn... Deixa eu ver aqui. Olha lá, você até mudou. Tem até embleminha ali que você colocou. Como é que faz pra pôr aqueles embleminha lá? Emblema. Tipo assim, tem um avatar ali. É, assim, tem um. Ah, é só criar ou então comprar um. Ah, tá. Vou ver se eu crio um. Cara, ninguém vai entrar, não? Acho melhor tu, tipo, começar a gravar quando tiver já os caras, porque demora. Não, que daí depois eu pego e dou uma editada, um cortezinho básico. Ahn, beleza. Nossa, cara, tá doido... Ô cara, tá doidinho aí do seu lado aí. Só tá olhando seu personagem aí, tá ficando doidinho, né? Chega até a iluminar a careca do bicho lá. Não, vai fazer isso aí não, tio. Ahn, não vai ganhar ponto não, Zeruela. Ah, ele já sabe como é que joga, ó. Olha lá. Ele pegou, vou pegar mesmo. Caramba, velho. Não vai, não vai. A galera não tá entrando, não. Enquanto isso, já que eles não entram, ok, vamos dar um rolezinho aqui pelo mapa, dar uma olhadinha. É legal se desse pra pôr em primeira pessoa, né? Seria bacana se desse pra ficar em primeira pessoa, ia ser da hora. Nossa, só headshot, cara. Ó. Olha aí. Meu Deus do céu. Falando em headshot, esse jogo aqui não tem headshot não, sabia? Não? Mesmo você atirando na cabeça, não fala que você é. Não. Ah, é só, rapaz. Tipo, mesmo o dano que tu dá na cabeça, começa a descer no pé do cara, entendeu? Nossa, agora bugou, cara. Vamos lá, vamos ver qual é que é, os caras não vão entrar. Ela vai dar tanto dano na cabeça, como no resto do corpo, entendeu? Aí, agora foi, agora foi. Vamo lá, vamo lá, vamo lá. Vamo lá, vamo lá. Vamo lá, vamo lá. Não, ele de novo, aquele viadinho. É o mesmo? É. Onde você tá? Ah, você tá com o carro aí, né? Luizinho é o nome dele. Pode que essa porra deve ser BR. Ah não, é, Luizinho é BR, cara. Deixa eu ver aqui o nome da galera. Ah lá, o Luizinho, o João e o que não sei o que lá, cara. Vamo lá, vamo ver se a gente consegue fazer alguma coisa aqui galera. Que essa missão aqui vai ser tensa. Vai pegar o cara, mano. O cara matou umas 200 vezes, fiquei brabo. Deixa eu ver. Aí ó, chegou aí, chegou aí, chegou aí. Ixi, já desci, já desci. A milhão já. Ainda foi pelo lugar errado, mas tudo bem. Ah não, foi o lugar certo. Parece que é a mesma missão, né? Tô hackeando o bagulho aqui. Os caras não chegou ainda, tô tudo na boa. Caramba, foi. Com certeza no mínimo ele vai lá pro outro lugar lá, vai ficar camperando igual a outra vez. Não, não é mesmo isso não. Tipo, ela é no mesmo local, mas o outro é diferente. Ou não. É outro sistema. Vamo lá, vamo lá. Deve ser no mesmo local. Deve ser. Acho que ela não tem força pra subir não lá. É outro sistema. Olha. Olha que legal, né? O carro parou, mano. Já que eu fui cair num lugar errado aqui. Você não tem que chegar primeiro que ele, que ele vai querer camperar lá em cima de novo. É o mesmo local, a missão. Ixi, vai lá, tenta correr. Pega qualquer carro e já vai lá camperar lá você. E eu... Olha eles. Ah não, pensei que era eles que tinham passado aqui do lado. Olha lá está, é lá em cima. Tô vendo aí daqui, ó. Ele já tá lá de novo? Tá, mano. Tá lá. Tu tem que distrair ele, velho. Não, vamo lá, vamo lá, vamo lá. Eu vou dar a volta. E se nós der a volta aqui? Tem algum lugar que dá pra subir dando a volta? Tem outro local pra subir. É o que eu saiba. Eu vou tentar, vou tentar. Vamo lá. Galera, o camper tá ali que tá embrasado, velho. Não sei que é o final do mapa, velho. É o final do mapa. Vai lá, vai. Eu tô distraindo ele. Eu tô distraindo ele. Ah, morri, cara. Ô, Luizinho! Seu Zé Ruela! Para de camperar, vagabundo! Otário. Cara, que que é isso, velho? Peguei ele. Pegou, matou? Prende ele. Tá lá, preso. Tá preso? Vai, cara, cara. Nossa, os carros... Os carros... Os carros estão vindo de carro aqui. Vai tentar me atropelar, tá ligado? Já tirei neles. Mas... Vamo ver. Galera, o bagulho aqui eu falei pra vocês que ia ser tenso. Quando eu falo que vai ser tenso, vai ser tenso, cara. Cadê? Deixa eu dar a volta aqui. Eles pegaram alguma coisa ou não? Não, já peguei. Já pegou? Tô indo aí. Vixi. Sem carro, sem nada, o bicho pega. Aí, o vagabundo do Luizinho se ferrou. Tá atrás de você. Pera aí. Pera aí. Nossa! O cara bateu e explodiu o carro e se matou também o Zé Ruela. Olha lá. Olha lá. E mostrou que eu fui morto por você ainda. Nada a ver. Ah, não. Isso aí foi... Foi muito, né? Cara, mas metiu só. Vamo lá, vamo lá, vamo lá, vamo lá. Você vai pegar o carro aí? Beleza. Vamo lá, galera. Pegar o carro aqui. Vamo que vamo. Vamo tentar fazer alguma coisa. Eu ia tá editando o vídeo, mas não vou editar não, cara. Vai com aquele tempo que a gente ficou parado também. Porque o jogo é bom. Isso atropela meio mundo. Merda essa rapa. Vamo lá. Vamo arregaçar todo mundo. Olha aí. Isso aí é o caveirão, galera. Pra quem não conhece o caveirão, tá aí, ó. Meu Deus do céu, velho. Metendo bala em todo mundo. A gente tem que dar um jeito daquele luzinho, velho. Olha, ele meteu um bala aí. Olha, ele meteu um bala aí. Não, é porque ela não precisa ser... Ela não precisa mirar, entendeu? Ah, entendeu. Ele é atirar. Ainda mais de perto. Tipo, se for pra perto, tu vai morrer por ele. Ah, então ele tá meio lisão, então. Qual arma que ele tá? Que eu vou comprar uma também. Ah, é, filha da puta. O dano é eu pegar arma de fogo agora. Duvido se tu vai me matar. Vou pegar arma de... De choque mais não. Vou jogar com arma de fogo. Cansei. Vamo ver, vamo ver. Pô, ele... Ele entrou lá dentro do bagulho lá, cara. Ele tá só esperando eu. Se eu der a volta que o bicho pega. Olha aqui. Toma, vagabundo! Toma! Com nós é assim, mano. Aí, ô, cheira saco. Caramba, velho. Cadê? Ô, onde é que você tá? Pera aí, eu vou comprar arma ali. Ah, tá. Acho que é uma arma de choque não. Ah, já apareceu outro lugar pra gente defender. Será que o... 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 O nosso time já pegou. Já. Já, já pegou. Tô indo a pé lá. Só que no mínimo o Luizinho já deve tá lá, né? É. É, ele morre. Ele nasce mais perto. Vou subir em cima do prédio aqui pra ver se eu acho o lugar aqui. Ó, o Luizinho tá na parte de baixo aqui, ó. Tenho certeza que é ele. Caramba, velho! Não sai aqui. Caramba, velho. Aqui sai. Não faz nada, cara Toma, mano Ai, Luizinho, Luizinho, Luizinho Vagabundo Vagabundo Caramba, velho Sai daí, Luizinho Já pegou o carro, vagabundo Toma Ah, morri, morri Ah, não Morri pro Luizinho E matei o outro, cara Não, eu tava com a arma de choque Por isso que eu tava morrendo Ó, Luizinho Luizinho, Luizinho, Luizinho Tá indo aí pra frente Matou, matou Matou, matou Vai, vai vir aqui de novo, vagabundo Vai, mano O cara não fez nada Só ficou de rolezinho no mapa, vagabundo Vagabundo Ó, tiro, tiro Ah, meu Deus do céu Ah, não Não é inimigo, não Ah, é sim, tá ali Ah, é sim, tá ali Tá ali Cadê o carro, você pegou algum carro, como é que é Não Para de me atirar nas costas Oh, foi mal, foi mal Ah, as costas, as costas, as costas Vixe, eu vou Sai Morreu, morreu O Luizinho morreu Pega o negócio aí, ó Puxa um lá pra base Leva pra onde? A base Os caras já conseguem levar, cara Os caras já estão metendo bala em mim Ah, matou eu, mano Luizinho, cara Esse Luizinho aí é o O Zé Rueler Ele tá fugindo com o pacote Tá fugindo com o pacote Cara Aonde que eu nasço aqui? Esse aqui Nasci totalmente fora E aí, onde que ele tá? Ele tá indo lá pra base deles Ah, não vai chegar lá não, cara Vou roubar um carro aqui Vou sair que sai doido lá Vão lá no corre Vão lá no corre Vão lá no corre Sai daí, mina Sai, mano Sai, vai Vai, 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 vai Entra logo no carro, seu animal Toma Toma Toma, mano Você é louco, velho Vai atirar nas minhas costas Vamo lá, cara Ah, não mete a cara assim não Porque ele deve estar campeão Não, ele tá indo pra base Ele não tá nem esquentando a cabeça Ah lá, ah lá, não Ele tá lá, tá lá, tá lá, tá lá Ah, mano Luizinho me matou, vagabundo Nossa, o Luizinho aí tá zica, hein, mano E aí Eu peguei o negócio de correr Ah, mano Sério, isso? Nem sei onde é que nós tá, cara Ele tá com uma menos também Ele tá com uma menos? Tá, o cara do nosso time não tá fazendo porra nenhuma, velho É, eu tô tentando ir pra cima Mas isso tá difícil, cara Não tem muito o que fazer Ele fica matando NPC, esse idiota, velho Ah, mas aí não adianta, né, mano Pior que... Esse Luizinho tá dando trabalho pra nós, hein Ele tá no camper aí, na parte de cima, como é que é? Tá, tá aí É óbvio que ele tá camperando Distrai ele aí Ai, meu Deus Ajuda, seu animal Não dá nada, velho Ah, matei, matei, matei um Você matou o Luizinho? Ah, não, mano De novo, cara Pô, tá difícil, mano Esse Luizinho tá O Guinho, Zezinho e Luizinho, cara O que aconteceu? Eu saí da coisa? Acabou Acabou? Ah, mano Ah, mano, você é louco, velho Galera, é o seguinte Os caras ganhou, por quê? Porque a gente tava indo no... Não corre, tá ligado? Então, like, favorito E é nóis E é nóis